Hum, bem-vindo ao futuro. O que você deveria em um bom televisor, é? Então, avance pra ver um exemplo. O Philips Transcer 20 estéreo especial tem controle remoto com 31 funções e 2 painéis de conexões pra você pegar ao mesmo tempo equipamentos de áudio e vídeo. Puxa, o melhor som estéreo. Hum, puxa, puxa não, até. Vem, vindo ao futuro. Vem, vindo ao Philips.